Jornal da Manhã. Sete horas trinta minutos, sete horas trinta minutos, bom dia, bom dia, faço minhas as palavras de Eduardo Barão, bom dia, bom dia. Bom dia. Tá aí pelo Brasil acompanhando a Band News FM também no exterior. Bom dia, eu sou Ricardo Boechaz, até a Band News FM, nós vamos ficar juntos até as nove horas da manhã com as principais notícias nacionais, internacionais, nosso time de colunistas, de comentaristas, todas as equipes da Band News FM espalhadas pelo Brasil, pelo mundo, obrigado a você que está em Orlando, obrigado Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, Brasília, vamos descendo, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre, praças que compõem a rede Band News FM de notícias, mas você não precisa estar numa dessas praças pra acompanhar o nosso noticiário, você baixa o aplicativo da Band News FM no seu smartphone, no seu celular e acompanha esse noticiário em tempo real no seu computador também, como é que faz, Barão? Basta ouvir na internet, Boechaz, o nosso site é o bandnewsfm.com.br ou baixar o aplicativo Band Rádios no seu smartphone gratuitamente. Carla Bigato, bom dia pra você também. Bom dia, Boechaz. Onze nove 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 cinco nove dois cem, é o nosso WhatsApp, onze nove 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 cinco nove dois cem, nosso endereço eletrônico, ou se preferirem ser bilíngues, e-mail, é o ouvinte arroba bandnewsfm.com.br, ouvinte arroba bandnewsfm.com.br. Temos também o Facebook e o Twitter à sua disposição. Mandar um bom dia também para o Rafael Colombo lá no Band News TV, toda a equipe do Band News TV, e ao nosso querido Luiz Megali, no Café com o Jornal, na TV Bandeirantes, com toda a sua briosa equipe, o melhor telejornal matutino da televisão brasileira, bom dia a todos vocês. Bom, minha gente, hoje o grande assunto, e não direi que é uma grande expectativa, é a decisão do PMDB relativa a sua permanência no governo. Eu digo que é o grande assunto, porque sem dúvida é talvez a mais forte, a mais forte pancada na base de apoio da presidente Dilma e do governo, desde o início do processo de impeachment, pode-se dizer que ela é, ela é, digamos, surpreendente, mas não tanto assim, é, o PMDB nunca permaneceu agarrado a nenhum projeto político que ameaçasse sua sobrevivência, ele sempre teve melhor do que qualquer outro partido na República Brasileira, ah, o faro para perceber a agonia de aliados, aos quais num determinado momento jura fidelidade eterna e em outros mete o punhal nas costas, já quando enxerga uma nova perspectiva de poder à frente. Integrantes do PMDB, que depois foram para o PMDB, dando destaque aí a José Sarney, foram figuras que atuaram na ditadura, depois foram acolhidas pelo grande conglomerado de caciques, né, de grupos regionais em que o PMDB se transformou. Eh, integrantes do PMDB e o próprio partido atuaram, atuaram, eh, em todos, rigorosamente, todos os governos depois da ditadura, quando o PMDB não foi ele próprio o governo principal, como foi no caso do Sarney. Integrantes do PMDB estiveram na oposição a Lula e na situação, estiveram na oposição a Dilma e na situação. Essa, essa dualidade do partido, eh, talvez seja, ah, o elemento mais, eh, eh, representativo de sua capacidade de sobreviver. Hoje, ele vai dar um novo passo, novo passo de abandonar o barco em que esteve remando e comendo todos esses anos, para criar a sua própria alternativa de poder, e se não fosse ele essa alternativa, se fosse o PSDB, ou se fosse o PTB, ou o DEM, ou seja lá o que for, ele também estaria desembarcando do governo Dilma, porque farejou cheiro de carniça no governo e seu faro não costuma errar. É o maior golpe que Dilma sofre desde o início do processo do impeachment, o desembarque formal do PMDB, mas o Planalto está trabalhando numa política, como também não lhe, não há alternativa numa política de varejo. Então, a contabilidade que o Planalto está fazendo hoje é a seguinte, sai o PMDB e ficam quantos votos individuais de PMDBistas contra o impeachment. Essa é a conta que o Palácio está fazendo. Qualquer discussão hoje que trate de fundamentos políticos, de ideologia, de análise crítica da conduta do governo, da perda de coerência do PT, da corrupção exalada pelas investigações da Lava Jato, qualquer análise desse tipo, qualquer, qualquer que a gente faça aqui, não tem relevância para o Planalto hoje, assim como não tem, numa certa medida, para a própria oposição, porque a disputa hoje que está sendo travada no Congresso Nacional é a disputa do varejo, é a disputa do voto isolado. No caso específico do PMDB, o Planalto está contando com a permanência de três ministros, dos sete, agora seis, porque o do turismo pediu demissão ontem, né? Eles estão considerando que a ministra Cátia Abreu, da Agricultura, e presidente licenciada da Confederação Nacional da Agricultura, talvez permaneça fiel ao governo. A ministra Cátia Abreu tem sido uma figura muito próxima da presidente Dilma Rousseff, e o setor por ela representado no ministério é um setor de todos os setores da economia, o que vai com alguma, algum dado positivo. Então não haveria uma pressão setorial tão significativa nem pelo impeachment, nem pelo posicionamento da ministra. O setor do agronegócio é um setor que conseguiu navegar com razoável eh eficiência nessa crise geral que se abate sobre todas as outras áreas da economia nacional. Então, perdão, o governo tá apostando que Cátia Abreu eh possa permanecer fiel aí a a a base governista dando seu voto no Senado, ela que é senadora precisaria se licenciar pra pra hipótese ter que votar, mas acima de tudo influenciando votos de deputados e outros parlamentares, senadores eh que possam estar na órbita do Ministério da Agricultura, sensíveis a apelos da ministra. Outro que considera-se a possibilidade de permanecer é o ministro da aviação civil, o Mauro Lopes. Por quê? Porque ele assumiu o cargo depois que o PMDB disse para não, para que seus correligionários não mais aceitassem cargos no governo. Então, ele foi para o Ministério já sabendo dos riscos de atrito dentro do partido, o Planalto conta aí com a possibilidade dele permanecer. O Celso Panceira da ciência e tecnologia é outro que também é considerado próximo aí da do governo, talvez eh possa ficar nessa política do varejo. Minha gente, o que o que vem à tona nesse movimento de hoje é mais um capítulo, como eu disse, da agonia do governo Dilma Rousseff. O governo ainda tem alternativas pra tentar sobreviver, eu levando pancada de todos os lados possíveis, ah, eu esqueci de de incluir na analista, desculpa, o ministro da saúde, talvez tão eh tão eh é resistente a ideia de sair quanto a própria Cátia Abreu, Marcelo Castro me lembrou aqui, a Carla Bigato tinha anotado e não li. Eh o Marcelo Castro também não só é o ministro do PMDB com a maior verba dentre todos os ministérios, talvez permaneça o o desejo de forçar a barra pra permanecer, independentemente do desembarque do governo. Só voltando a linha de raciocínio, a a o Planalto hoje sofre o maior baque formal com a saída do PMDB, mas as informações que a gente tem de interlocutores da presidente e tal e que foi verbalizada ontem pelo Lula, parece numa entrevista para a imprensa estrangeira, é que o trabalho que tá sendo feito agora na luta política pra sobrevivência do governo Dilma, apesar de todo o ambiente de agonia, de todo ambiente de derrota que prevalecem, né? É o trabalho do varejo, é comprar literalmente, comprar, não vou falar conquistar, não, comprar os votos indecisos, oferecendo cargos, oferecendo postos, oferecendo verbas, oferecendo vantagens que o governo pode oferecer melhor, qualquer governo pode oferecer melhor do que a oposição. Estar à frente da máquina pública concede ao governo a possibilidade de distribuir tetas em profusão. Há, sob controle do PMDB, segundo eu vi ontem no jornal da Band, hoje, algo como dois mil cargos federais. Se não me falha a memória, algo perto de dois mil cargos federais estariam em poder do PMDB. Se eu entendi errado a reportagem, vamos reduzir isso pra trezentos cargos federais? Vamos reduzir pra quinhentos cargos federais? O governo alega que está precisando de pouco mais de quarenta votos pra barrar o impeachment, ou talvez menos que isso, se as abstenções e as ausências forem significativas na Câmara dos Deputados. Por que que eu tô construindo essa linha de, de raciocínio? Primeiro, pra continuar levando pedrada de quem acha que qualquer linha de raciocínio que não grite impeachment, 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 tem que ser criticada como uma linha de raciocínio inválida. Notem, a, a, a questão do impeachment tem que ser analisada como fenômeno político que é. Qualquer análise que se faça dentro do engajamento partidário, dentro da militância, é uma análise válida, mas não é a análise adequada de quem se propõe a olhar pra esse cenário com um mínimo de isenção. Na minha cabeça, analisando de fora das paixões, é, é, o governo perde a cada dia espaço e força pra sobreviver ao, ao movimento do impeachment, especialmente pela crescente pressão popular favorável a esse desfecho, mas ele ainda tem alguns sinais vitais de sobrevivência. Sinais vitais de sobrevivência medidos pela distância relativamente pequena que o separa hoje do número de votos necessários para derrotar o impeachment na Câmara. Notem, são quarenta e poucos votos, num universo de indecisos de cento e quarenta. A pergunta que se faz é o seguinte, depois de tanta pressão popular, de tanta manifestação retumbante, gigantescas, de importância em conteste por todo o país, depois da unanimidade, da adesão de setores vários da sociedade civil ao impeachment, depois de tudo que a Lava Jato botou pra fora, envolvendo figuras do governo, do PT, também da oposição, mas estamos focando aí, no caso, os personagens principais, a troco de que cento e quarenta e tantos deputados ainda estão indecisos? Esperando o quê? Uma chuva de moedas? Um cargo no governo? A formação de uma convicção em torno do assunto, do ponto de vista ideológico ou tático? É evidente que essa gente está esperando algum tipo de aceno. Ou pelo menos parte deles, desses parlamentares, estão esperando algum tipo de aceno. É nesse sentido que eu digo, olha, tem um troço esquisito aí, quando a gente faz o raciocínio de que o jogo está jogado. Não, o jogo não está jogado. Na política, jogo jogado é o jogo do dia seguinte. Na véspera resolveu, no dia seguinte você diz, ó, foi jogado. Até lá, essa capacidade de manobra vergonhosa, diga-se de passagem, com essa coisa da distribuição dos cargos, do uso da máquina pública escancaradamente para fazer o jogo político, coisa que não é característica exclusiva do atual governo, diga-se passagem, mas é da política brasileira, essa coisa nojenta do toma lá, dá cá, isso aí está em curso. Está em curso e eu repito, não é tão distante assim a materialização do número que garanta sobrevida a sua excelência. É importante chamar atenção que mesmo sobrevivendo a este processo de impeachment, um outro processo já está entregue com outros fundamentos para análise da Câmara dos Deputados, caso o presidente Eduardo Cunha aceite a petição feita ontem pela OAB. De tal forma que, ainda que Dilma consiga se livrar deste processo de impeachment que está em curso agora, haverá outro para ela enfrentar. Enquanto isso, o país em suspenso aguarda o desfecho da novela que já se arrasta há mais de um ano. Vamos lá. Deixa eu aproveitar o embalo aqui e mandar um beijo muito grande para nossos ouvintes, todos os nossos ouvintes. Em Salvador, está fazendo aniversário hoje, quatrocentos e sessenta e sete anos. Soteropolitanos são os nossos queridos aliados. Mantenha uma audiência expressiva da Band News FM na capital baiana, um beijo muito grande para toda Salvador e para toda Bahia e também para Curitiba, que está fazendo dos trezentos e vinte e três anos hoje. Trezentos e vinte e três anos, Curitiba completa hoje a belíssima capital paranaense, uma menina. Trezentos e vinte e três anos é um brotinho, vamos lá. Mas está pegando, viu? Está pegando, Curitiba. Sete horas, quarenta e sete minutos agora. Em três minutos eu recebi uns quatro telefonemas, o último deles do João Mar, dizendo o seguinte, não, quem está fazendo trezentos e vinte e três anos hoje não é Curitiba, é a república de Curitiba. Os curitibanos estão muito orgulhosos aí dessa, dessa, desse título que lhes deu, lhe deu o presidente Lula numa queixa dirigida a operação Lava Jato. Agora eles assumiram essa, esse título, essa bandeira, eles são a república de Curitiba, por favor. Tem camiseta agora, o pessoal tá. O barão, o barão tava comentando comigo aqui que muitas mensagens chegaram a propósito dessa reunião hoje do PMDB, que vai decidir selar a saída do partido do governo, se também o Michel Temer sairá do governo. Não, o Michel Temer não ocupa um cargo de nomeação. É, ele não tá, ele não, ele não depende da presidente Dilma para estar no cargo em que está. Os vice-presidentes são eleitos junto com o presidente que compõe as chapas que eles integram. Então, o, o, o valor, digamos, né, a classificação, a cara, do cargo do, do vice-presidente é eletivo. Ele foi eleito pela população, ainda que não, eh, tenha recebido direto os votos. Os votos são na chapa, eh, presidida, encabeçada pelo candidato à presidência da república. Então, o Temer não está absolutamente obrigado a, a deixar o, e nem que tivesse obrigado como o bom Pedro Nebisto faria, porque saindo Dilma entra ele. Agora, qual é a hipótese do Temer ser atingido, eh, por um impedimento? É caso aquele outro processo que tá tramitando no Tribunal Superior Eleitoral, que analisa a, a, doações de origem ilegal para a campanha Temer-Dilma, se o TSE decidir que achar, que a chapa recebeu dinheiro escuso durante a campanha de dois mil e quatorze, aí o TSE pode caçar a chapa, e aí caça Dilma e Temer juntos, e aí a gente tem, eh, eleições logo na sequência, dependendo do momento, né? Do momento. Se for depois de dois anos a eleição indireta, se for antes a eleição direta, aí tem uma série de alternativas. O vice-presidente da República, Michel Temer, rebate os ataques de aliados, de militantes do PT, de que estaria envolvido em uma tentativa de golpe, ao trabalhar pelo desembarque do partido do PMDB, da base do governo Dilma Rousseff. Em nota, o político, também é presidente do partido, afirmou que não patrocina nenhuma ação ilegítima e age estritamente dentro da lei. No Senado, o líder do PT, Humberto Costa, disse que Temer será o próximo a cair se a presidente Dilma Rousseff sofrer um golpe. O vice-presidente da República precisa ter isso em sua conta. Se vossa excelência sucumbir a essa vendeta em curso contra a presidenta Dilma, estará levando o Brasil inteiro a ser tragado por uma maré de forte instabilidade. Não pense que os que hoje saem organizados para pedir fora Dilma vão às ruas para dizer fica Temer. É, vamos lá, vamos lá. Tá dentro do discurso geral do PT de construir um panorama de caos pós-Dilma, como se não estivéssemos já hoje, à luz da economia, vivendo o caos. Desemprego em alta, inflação em alta, falta de investimentos, abandono absoluto do Estado como prestador de serviço, você procura vacina pra H1N1, não tem, você procura atendimento em hospital, não tem, tá um caos. O governo federal e com reflexo nos estaduais e em muitas prefeituras estão completamente a matroca, a deriva, a vida gerencial do país em todos os níveis da administração pública está simplesmente estrangulada. Então, o horizonte que o PT sinaliza de que vem aí um quadro de caos, eu me pergunto em que área o caos aumentará ou que caos poderá ser. Como eles não dizem, deduzimos, ou eu deduzo eu, que é o caos talvez provocado por manifestações que eles se imaginam capazes de manter na ordem do dia indefinidamente. Capacidade que eu duvido um pouco também que seja infinita. Vai haver uma reação inicial, como haveria normalmente em qualquer troca de poder, mas eu acho que a tendência de relativo curto prazo é que o país se depare com a sua crise real, sob a gestão Temer, muito rapidamente. O Temer não tem varinha de condão, nem a equipe que ele trouxer pode ser quem for, a crise vai continuar por aí, porque os fundamentos da crise são mais sólidos do que a discussão política permite enxergar. Agora, supor que isso leve Temer a cair, a ser derrubado, me parece que tá mais na linha do discurso do olha o caos chegando do que propriamente uma análise política isenta do senador Humberto Costa. Agora, concordo com ele quando ele diz que não vai ninguém pra rua gritar fica Temer, viu Temer? Isso é evidente que não. O Temer tá longe de ser uma liderança popular pra um lado ou pro outro. Em São Paulo, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva pra veículos da imprensa internacional. Disse que é possível governar com apoio de apenas uma parte do PMDB, assim como ele fez em dois mil e três. Lula também disse que o juiz Sérgio Moro, responsável nos processos da Lava Jato, estaria deslumbrado com o poder. Ele é uma figura inteligente, uma figura competente, mas como ser humano, eu temo que a mosca azul faça seus efeitos, que as pessoas comecem a se auto valorizar, achar que aquele tipo tá legal. Olha que coisa interessante. Há poucas pessoas na história do Brasil que tenham, sei lá, sido contaminadas pela, pelo veneno, ou chamem do que quiser, da mosca azul, do que o Lula. Ninguém se auto, bota a frase dele da valorização. Quer ver como é que ele diz? Ele é uma figura inteligente, o Lula é uma figura inteligente, mas como ser humano, como ser humano, eu tenho que a mosca azul, a mosca azul, faz seus efeitos, que as pessoas comecem a se auto valorizar, achar que aquele tipo tá legal. Eu nunca antes na história desse país. É interessante esse troço de ele querer sugerir que o Moro é vulnerável a pecados que ele, Lula, conhece tão bem. Cobrar o dobro, né? Por palestra. Se ele quer cobrar barato, problema. E a alma mais impoluta da história, né? Agora eu vou te contar o seguinte, mais, mais honesta. Mais honesta. A alma mais honesta. Então, o seguinte, ele, ele tá falando do que sabe, né? Tá falando do que sabe. Vamos ver se, se o juiz Sérgio Moro continua, e é assim que a torcida funciona, continua cumprindo lá o seu dever eh constitucional e institucional nos limites adequados. A Câmara dos Deputados só deve analisar o novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff ao fim do processo que já tramita na casa e se baseia apenas nas pedaladas fiscais, manobra que atrasou os repasses do tesouro para bancos públicos. Ontem o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Carlos Lamatia, foi até o Congresso protocolar uma nova ação que inclui, além de regularidades nas contas públicas, as isenções fiscais concedidas a FIFA, na Copa do Mundo de dois mil e quatorze, as acusações feitas na delação premiada do senador Delcídio do Amaral e a nomeação de Lula como ministro da Casa Civil. Na chegada ao legislativo, houve confusão entre grupos favoráveis e contrários à saída de Dilma Rousseff. Olha só, esse pedido de impeachment da OAB, ele tem um pedido que é redundante ao que já está em curso, que é o da pedalada. Se o desfecho na Câmara julgando o atual processo da pedalada for o arquivo, o arquivamento, muito provavelmente prevalecerá no julgamento de um novo impeachment com a mesma motivação, o mesmo resultado. Já julguei uma pedalada aqui, estou julgando outra aqui, é a mesma pedalada, o mesmo pedido de impeachment, está arquivado, porque o processo já transitou com a análise necessária. Restariam para sustentar um novo processo de impeachment com alguma possibilidade de novidade, a delação do Delcídio do Amaral e a renúncia fiscal da Copa do Mundo em 2014. Me parecem ambos menos sólidos do que o da pedalada. Entendeu? Quer dizer, a pedalada está caracterizada como fato, o Tribunal de Contas já fundamentou essa caracterização, já fez o seu voto recomendando a rejeição das contas da Dilma com base nesse delito, nesse crime de responsabilidade e, portanto, me parece que se a pedalada for derrotada pelo jogo do varejo que a gente está acompanhando, essa luta política toda na Câmara, dificilmente prosperará um novo pedido de impeachment com base na denúncia do Delcídio, porque a denúncia do Delcídio tem um detalhe curioso no que diz respeito a Dilma, é que ela tentou obstruir a Lava Jato manobrando no judiciário. Uma dessas manobras foi a nomeação de um ministro para o STJ, que ela acabou nomeando mesmo. A outra teria sido uma conversa em Lisboa com o ministro Luiz Eduardo Cardoso e o ministro presidente do STF, o Lewandowski. Ora, Lewandowski não só negou qualquer teor político na conversa dele com a Dilma em Portugal, como será o cara que vai presidir o julgamento do impeachment caso ele prospere e o Congresso se transforme em tribunal. Então, a OAB está pedindo que cassem a Dilma por uma conversa com o cara que vai presidir o processo do impeachment no Congresso Nacional. Quanto à renúncia fiscal da Copa, eu confesso a vocês minha absoluta ignorância, eu não sei o que configura num ato desse, o que tem configuração e gravidade para tirar a Presidente da República. Deve ter lá um argumento legal qualquer, a OAB não cometeria bobagem não fazendo. É, dizem que o Brasil deixou de receber o dinheiro dos impostos e tudo mais. Mas isso é um ato executivo. É, mas até onde eu entendo, eu não sei, né? Crime de responsabilidade, se há critérios que coloquem a isenção fiscal dentro de, não, provavelmente não. Não sei, não sei, não, ainda desconheço, é. Bom, contestado por parte dos colegas, o Presidente Nacional da OAB, Carlos Lamacchia, negou que haja a falta de representatividade nessa decisão. A instituição OAB examina este caso e apresenta este pedido de impeachment da Presidência da República de forma técnica, de forma alguma instada pelo campo ideológico ou partidário. O pedido da OAB se soma a outros 11 que também aguardam análise na Câmara dos Deputados. Eu, eu, eu queria só insistir num detalhe. O OAB tá dizendo, não se caracteriza por nenhum caráter político partidário. É uma análise técnica. Então, registre-se que a OAB levou dois anos pra chegar à conclusão de que a renúncia fiscal da Copa, que tem dois anos, é razão pro impeachment. A do Delcídio é mais recente e as pedaladas já estão em discussão no processo em curso. Eu não, não vou dizer como alguns advogados dizem que a iniciativa da OAB é de oportunismo absoluto, mas que ela tem essas características curiosas, tem. Mais de Brasília, informações chegando com Talita Almeida. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, enviou ao Supremo Tribunal Federal um parecer em que defende a manutenção da nomeação do ex-presidente Lula como ministro-chefe da Casa Civil, mas solicita que as investigações contra ele fiquem nas mãos do juiz Sérgio Moro. A nomeação de Lula deve ser decidida no plenário do STF nesta semana. Na última terça, o ministro teoriza Vasco determinou que Moro devolvesse à corte a apuração. A decisão se deu por causa de gravação divulgada em que Lula conversava com autoridades com o chamado foro privilegiado, que só podem ser investigadas no STF. Se o Supremo considerar que ele agiu de um modo indevido, o conteúdo poderá ser desconsiderado como prova. Olha aqui, eu confesso a vocês que tem uma jabuticaba aí nessa análise do Janot, não tem nesse parecer? É, é dúbio, né? Não, porque é o seguinte, se ele diz que o Lula pode assumir o ministério e pode fazê-lo formalmente com o nome publicado no diário oficial e tudo mais, automaticamente o Lula ganha foro privilegiado. Não tem como você criar a distinção de um ministro em relação aos demais? Todos os ministros perdem foro privilegiado, já que Lula não terá uma vez sendo ministro, segundo entendimento do Janot. Tem uma jabuticaba aí meio estranha. Ou bem o Janot opina que o Lula não pode assumir o ministério com o propósito de conseguir foro privilegiado e aí dá-se o entendimento que muita gente tá tendo, que o clamor popular tá tendo, etc e tal. Ou se bem decide que ele pode assumir e aí não tem como manter o julgamento das coisas relativas a ele na mão do juiz Sérgio Moro, porque ele será ministro. Como é que fica? Ontem o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal autorizou o fatiamento da delação premiada do senador e ex-líder do governo Delcídio do Amaral. A expectativa é de que a decisão leve a Procuradoria-Geral da República a pedir a abertura de inquérito pra investigar a presidente Dilma Rousseff, o vice Michel Temer e o ex-presidente Lula, além do senador Aécio Neves, do PSDB, outros políticos também no âmbito da Operação Lava Jato. O Rodrigo, nosso ouvinte aqui em São Paulo, disse, olha, Boixá, lembrando que a lei de isenção fiscal pra FIFA foi votada no Congresso, não foi nem ato executivo isoladamente, foi votada no Congresso Nacional e figura agora com base do pedido de impeachment da presidente Dilma, solicitado pela OAB. Em acordo de delação premiada da operação acrônimo, a dona da agência PEPER Interativa admite ter recebido mais de seis milhões de reais de forma ilegal por serviços prestados à campanha da presidente Dilma Rousseff em dois mil e dez. Segundo a publicitária Daniele Fonteles, o valor foi repassado pela construtora Andrade Gutierrez por meio de um contrato celebrado no mesmo ano da eleição. A versão confirma o depoimento dado pelo presidente da empreiteira, Otávio Marques de Azevedo, que fechou acordo de delação premiada na Lava Jato. A operação acrônimo apura fraudes em campanhas eleitorais e também investiga o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, além da mulher dele, Carolina de Oliveira. Lembrando que as denúncias que configurem crimes cometidos na campanha de dois mil e dez, não produzem reflexos contemporâneos que possam ameaçar Dilma Rousseff. O ovo da serpente pra isso está na denúncia que aponta recebimento de dinheiro escuso na campanha de dois mil e quatorze. Assunto relacionado aí a operação Acarajé, que prendeu João Santana e a mulher dele, Mônica, há poucas semanas. Ali é que tá o o miolo da coisa que pode dar ao Tribunal Superior Eleitoral elementos pra caçar a chapa Dilma Temer. Rio de Janeiro e informações com a repórter Marcele Setúbal. Seis pessoas foram presas após o protesto que terminou com ônibus queimados e depredação de estações do corredor expresso de ônibus articulados em Madureira, na zona norte do Rio, ontem. A manifestação foi contra a morte do menino Rian Gabriel, de quatro anos, atingido por um tiro durante um confronto entre traficantes no Morro do Cajueiro, na mesma região. Uma adolescente também foi ferida na perna. Com os casos, sobe para trinta e três o número de vítimas de balas perdidas na capital fluminense em dois mil e dezesseis, segundo o levantamento feito pela Band News. Rian Gabriel será enterrado hoje à tarde no cemitério de Irajá. Ao saber da morte do filho, Tayane Pereira da Silva se desesperou na porta do hospital. Tiraram meu filho, que isso, senhor? Meu mundo acabou. Olha, é só pra dizer que é algo que, seguinte, nós tivemos este ano, já, trinta e trinta e três casos de bala perdida no Rio de Janeiro, dos quais doze resultaram em morte, incluindo do menino Rian. Esse assunto tá sendo tratado no noticiário nacional, vários jornais hoje pelo país registraram o fato e tão dando destaque mesmo na imprensa do Rio de Janeiro, na primeira página e tal, com discussões em torno do tema, porque a população, a comunidade reagiu destruindo estações do BRT, o ônibus expresso da cidade, destruindo, queimando dois ônibus, etc e tal. Não fosse esta reação da comunidade, o caso do Rian cairia na mesma vala comum em que estão os outros trinta e um casos, porque, inclusive de crianças, não é a primeira criança morta por bala perdida no Rio de Janeiro este ano. Ora tiroteio de traficante contra traficante, ora de polícia contra traficante e ora comemoração de traficante dando tiro a esmo na comunidade, porque cheirou mais do que devia ou do que queria, porque é festa de São João, ou porque é Natal, ou seja lá o que for. Toda hora tem alguém morrendo no Rio de Janeiro por bala perdida. Detalhe, a quantidade de armas nas mãos da bandidagem e de munição, não é só que eles têm muita arma, não eles têm muita munição, eles usam, dão tiros a qualquer motivo, é uma enormidade no Rio de Janeiro, é uma enormidade, chega arma na comunidade e drogas com a facilidade que olha, a sombra, a sombra, Rian é vítima dessa realidade. Destaque chegando agora de Nova Iorque com o repórter das rádios do grupo Bandeirantes informações com o Sérgio Patrick. As investigações devem confirmar que o incidente que fechou todo o perímetro do congresso americano ontem foi um ato isolado e não está ligado a qualquer grupo terrorista. Essa é a expectativa da polícia depois de uma tarde tensa em Washington com tiros ouvidos no Capitólio. O suspeito identificado como Larry Russell Dawson teria sacado uma arma ao passar pelo detector de metais no centro de visitantes do complexo. Ele foi baleado por policiais e levado para um hospital. Em dois mil e quinze, Dawson tinha sido preso ao atacar um policial durante uma sessão do congresso. O medo de um ataque terrorista cresce aqui nos Estados Unidos, à medida em que ataques aéreos tem minado a força do Estado Islâmico no Oriente Médio. Ontem, o Departamento de Justiça anunciou que conseguiu desbloquear os dados dos celulares dos terroristas responsáveis pelo ataque que matou catorze pessoas em dezembro na Califórnia. O governo retira então o processo judicial, pelo qual tentava obter as informações com a ajuda da Apple, fabricante dos aparelhos, que acha que o caso poderia abrir um precedente perigoso contra a privacidade dos donos de telefones similares. Ainda em solo americano, já foi retirada do Central Park em Nova Iorque a lápide que levava o nome do magnata e pré-candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump. A pedra estampava a data de nascimento do bilionário, mas a de falecimento estava em branco. A lápide também incluía uma mensagem que dizia fazer os Estados Unidos odiarem de novo, em referência ao lema da campanha de Donald Trump fazer os Estados Unidos grande de novo. É, tava lá a lápide do Donald Trump, algum manifestante colocou, né? E não foi barata não, viu? Porque aquela de pedra mesmo, né? Granito, granito, o negócio foi chique, né? Trabalhada com uma decoração floral em torno da cruz, Trump, Donald, Donald J, J, né? É, J. O técnico Dunga prevê a classificação mais sofrida da história da seleção brasileira nas eliminatórias sul-americanas pra Copa de dois mil e dezoito na Rússia. Hoje o Brasil sem Neymar encara o Paraguai em Assunção, tem transmissão da Bandilhas FM logo mais a partir das nove e quarenta com o Dirceu Marquioli, inclusive pra Brasil Radio em Orlando. Fala aí, Dunga. Se as outras eliminatórias que nós não considerávamos tão difíceis, o Brasil sempre se classificou na última rodada, é, essa será ainda mais, mais complicada, mas nós temos que jogar pra, pra vencer. Ainda hoje, tem Colômbia, fala aí, Boixá. Por que essa será mais complicada? Porque tá, tá bem disputado e o Brasil, convenhamos, Boixá. É, então, não é que, entendeu? É bem disputado porque a seleção brasileira é uma seleção. É ruim. Que beira a mediocridade. As duas coisas. É. A seleção brasileira beira a mediocridade e as outras equipes estão melhores. Melhores na média. Na média, é. Também, né, Barão? Tem surpresinha. O Equador. O Dunga é como um jumento empacado, sem querer fazer o paralelo direto, que eu acho o Dunga o cara inteligente, mas ele é muito cabeça dura. A permanência do Davi Luiz, por exemplo, na, na, na equipe, assim como determinados erros de escalação na Copa do Mundo, como o Fred, por exemplo, jogou praticamente todas as partidas sem nenhum resultado positivo. Aí não era o Dunga, né? Era o Filipão, né? O Filipão, é, mas é um desastre, são muito cabeça dura todos eles. Esse Dunga é muito, aliás, sobre esse aspecto, ele é igualzinho o Filipão. Bom, hoje, ainda tem, além de Paraguai e Brasil, no Defensores del Chaco, tem Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia, Venezuela e Chile, e como o Boechat gosta de falar, o Uruguai pega o Peru. São oito horas e onze minutos agora. Eu preferi não perguntar porquê, mas a Letícia Curatomi entrou aqui na sala agora no estúdio e disse, ó Boechat, se você quiser falar, fala. Então, falou, né? Vou falar. Amanhã, a Câmara dos Deputados, no início da tarde, vai discutir a regulamentação, debater o marco regulatório dos chamados jogos de habilidade. Sabe o que que é jogo de habilidade? Não. É interessante. É pôquer, sinuca. Habilidade, é? Chamam-se jogos de habilidade. Tem o jogo de azar, tá? Loteria, por exemplo, é jogo de azar. É, bicho. É, 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 roleta, é jogo de azar. É sorteio, então é sorte ou azar, enfim. Agora, o jogo de habilidade é aquele no qual o talento do jogador interfere ou pode interferir no resultado, né? Você tem uma competição ou mesmo um jogo que você joga individualmente, mas que você tem que saber dominar aquela arte pra poder, é, é, ter resultados positivos. Os jogos de habilidade são sinuca, pôquer, bilhar, dominó, gamão, jogos online, é, dama, xadrez, bridge, hum, e um tal de go. Go. Que a, a Carla Bigato sabe jogar, é um jogo chinês, né? É de tabuleiro. É um jogo de tabuleiro. É um jogo de japonês, então. Havendo a regulamentação, o marco regulatório, é, a associação, a confederação brasileira de pôquer tá à frente desse movimento também, é, poderá haver a profissionalização das pessoas que se dedicam a esses jogos de habilidade, que vivem disso, e também redução da tributação sobre essas atividades, que hoje é de vinte e sete por cento de imposto sobre o resultado, que cairia, é, alguma coisa nesse sentido. Então, basicamente, assinar a carteira, o que que cê faz na vida? Eu sou jogador de pôquer, tá aqui minha carteira profissional, e pagar menos impostos é o que se pretende com esse marco regulatório dos jogos no Brasil, jogos de habilidade. O Ministério da Saúde decide antecipar a distribuição da vacina contra a gripe em todo o país, diante do aumento do dos casos do vírus H1N1. Segundo a pasta, as primeiras doses começarão a ser enviadas aos estados na próxima sexta-feira. Somente no estado de São Paulo, trinta e oito pessoas já morreram vítimas do H1N1, oito delas na capital paulista. Quando a gente fala da 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 insolvência da máquina pública brasileira nesse, né, no, em meio a essa crise política, tá falando disso, veja, ontem é que o Ministério da Saúde tomou a decisão de antecipar a distribuição das vacinas, que começa só na sexta-feira que vem, etc, pra chegar até os estados, vai levar um certo tempo a distribuição pros postos e tal, enquanto isso tá a gente sendo contaminada e algumas pessoas morrendo com a gripe H1N1. É um pânico geral entre as mães, todo mundo desesperado, querendo pagar qualquer preço e gente que gostaria de poder pagar e não tem um centavo pra pagar a vacina de filho, loucas atrás da vacina, não há vacina, não é que não há. Na rede particular, né? Não, não, não há em lugar nenhum, não há em lugar nenhum. Onde acham filas cinco horas esperando pra vacinar? Agora, se você, pra, pra que isso tenha chegado a este ponto, é preciso reconhecer que o problema já vem há algum tempo sinalizando a tragédia e agora que o Ministério, sabe por quê? Porque o ministro tá preocupado com a discussão do PMDB, se sai, se fica, se apoia impeachment, se no impeachment, a máquina do Ministério todo tá paralisada em função da política, como o país inteiro, como o país inteiro. Levantamento aponta que a Petrobras já cortou quase cento e setenta mil funcionários próprios e terceirizados desde o início da operação Lava Jato, cento e setenta mil. O corte representa o equivalente a sessenta e um por cento da equipe atual, que no mês passado reunia duzentos e setenta e seis mil trabalhadores, segundo o jornal Folha de São Paulo. Em nota, Petrobras alega que diante das dificuldades financeiras, vem reduzindo o nível de investimento e o gasto operacional pra preservar o caixa. Cento e setenta mil num contingente de quanto? Poxa, hoje, no mês passado, tá? Tinha duzentos e setenta e seis. Exato. E agora tá com cem mil. Não, 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 poxa. Mês passado, duzentos e setenta e seis mil. E perdeu quantos? Então, desde o início da operação, cento e setenta foram embora. Cento e setenta mil. Isso. Agora eu vou te contar, cabe a pergunta, se a Petrobras funciona com menos cento e setenta mil trabalhadores, por que que tinha mais cento e setenta mil trabalhadores? Ah, eu desativei esta ou aquelas áreas. Que áreas foram desativadas pra justificar? O pico de trabalhadores da Petrobras, me informa aqui o Pabllo Fernandes, foi de quatrocentos e quarenta e seis mil em dois mil e treze. Quatrocentos e quarenta e seis mil. Hoje tá com quantos? Dois sete e meia. Dois sete e meia. Quer dizer, tem aí mais de cento e setenta mil trabalhadores demitidos, afastados, enfim, demissão voluntária ou o que seja. A Petrobras desativou tantas áreas assim? Vendeu tantas empresas assim ou tava inchada mesmo? Importante. Outra coisa, um ouvinte escreveu pra cá disse, inocula o vírus H1N1 no ministro da saúde e vê quanto tempo ele leva pra distribuir a vacina. Tem razão. De Brasília, informação com Thalita Almeida. O Conselho de Ética do Senado marcou para esta terça-feira uma reunião para ouvir testemunhas no processo contra o senador Delcídio do Amaral. Foram convocados o filho de Nestor Cerveró, Bernardo Cerveró, o advogado Edson Ribeiro e o ex-gabinete de Delcídio, Diogo Ferreira. O requerimento é assinado pelo relator do processo, o senador Teomário Mota, do PDT. O Congresso Nacional também deve analisar nesta terça os vetos presidenciais, entre eles, a lei da repatriação que permite a regularização de recursos enviados ao exterior. Do contrário, os vetos trancam a pauta da casa. O Wilson, que é funcionário de carreira da Petrobras, acabou de telefonar pra dizer o seguinte, olha, não tem nem sessenta mil trabalhadores petroleiros concursados nos quadros da Petrobras. Esse inchaço todo aí é de terceirizado. Num certo sentido, embora não se deva defender desemprego, mas num certo sentido, essa redução de quadros atende também a uma necessidade histórica da Petrobras. A esposa e a filha de Eduardo Cunha correm o risco de serem condenadas na Lava Jato. Destaque chegando de Curitiba, Ângeles Fayer. A jornalista Cláudia Cruz e Daniela da Cunha, mulher e filha do deputado Eduardo Cunha, podem ter gasto dinheiro de propina em viagens para a Europa e roupas de grife. É o que sugere a denúncia apresentada pela Força Tarefa da Lava Jato. Elas vão ser julgadas pelo juiz Sérgio Moro na primeira instância, enquanto Eduardo Cunha, com foro privilegiado, responde ao Supremo Tribunal Federal. Os gastos de Cláudia e Daniela e com viagens e roupas somam oitenta mil dólares, cerca de trezentos mil reais, apenas entre os anos de dois mil e doze e dois mil e quinze. Olha aqui, eu acho o seguinte, com todo respeito ao juiz Sérgio Moro, não pode condenar uma mulher por querer uma bolsa de grife. Que escolha um bicho, meu Deus do céu. A Mônica Bergamo, Bergamo, que daqui a pouco vai estar conosco, deu uma notícia na coluna dela, eh, dizendo o seguinte, que tem um acordão em andamento, eh, na, na Câmara dos Deputados. Pode falar com ela agora? Ela tá aí já? Tá, pode ser. Cadê? Cadê a Mônica? Então daqui a pouco. Não, agora, pode ser agora, vamos lá. Mônica Bergamo, na Band News FM. Ô Mônica Bergamo, eu não só ia falar por você, pela, de você pelas costas, como ia esculhambar o seu tema de hoje. Eu espero eu falar daí, você esculhamba, tudo bem? É, eu ia contar antes, é. Fala pra nós aí, essa nota que cê deu hoje na coluna, falando de um possível acordão aí pra livrar o Eduardo Cunha, conta. Pois é, Boeixá, com essa possibilidade do PMDB, enfim, chegar o governo, né, Boeixá, o PMDB que nunca governou o Brasil pela primeira vez na história, chegará sem intermediários, começa a surgir. Com, com Sarney, Sarney era PMDB. Ah, sim, sim, Sarney, Sarney. E como governou? Seis anos. Não chegou pelo voto, na verdade, nem chegará pelo voto dessa vez. Mas o fato é o seguinte, eh, Boeixá, surgem já ministros, governo, como é que vai ser o novo governo? Mas já tem um pipino enorme aí pra que seja resolvido o que é justamente o que fazer com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, caso o vice Michel Temer assuma o governo. Digamos assim que vai pegar um pouco mal manter o Eduardo Cunha onde ele está, na presidência da Câmara, depois de caçar Dilma Rousseff, depois de empichar a a presidente Dilma Rousseff, ela que vem repetindo e o PT que vem repetindo, todos os aliados, ela que não tem conta na Suíça, que não tem dinheiro ilegal no exterior, que não foi citada como beneficiária direta de propina por delatores da Lava Jato, enfim, quando eles falam isso, eles estão se referindo, obviamente, ao Eduardo Cunha, que tem todas as acusações pesando sobre aí a cabeça dele. Então, o que fazer com o Eduardo Cunha? Seria uma situação extremamente constrangedora, já é, mas seria ainda mais, pois bem, já tem um acordão sendo alinhavado pra que ele saia da cadeira em que está, mas tenha o seu mandato preservado. E ele sairia, boa, já por um motivo nobre, quer dizer, ajudar o novo governo, ajudar esse novo governo, se é que ele vai existir, de Michel Temer, a fazer acordos na Câmara, que lhe garantam a maioria, uma nova eleição pra presidência da Câmara seria realizada, todo um rearranjo e ele, gentilmente, cederia aí o espaço pra ajudar em toda essa articulação e ajudar aí no sucesso do, eh, governo Temer. Isso seria, eh, seria a aparência, portanto, voltaria a ser um deputado normal. Em compensação, o Conselho de Ética não aprovaria de forma alguma a cassação do mandato do Eduardo Cunha. Você sabe que hoje há um constrangimento grande, eh, entre parlamentares, parlamentares de partidos que não são o PMDB, que não são da tropa de choque do Eduardo Cunha, de simplesmente, eh, eh, absolvê-lo. Eh, então, como é que faria pra não caçá-lo? Bom, faria uma suspensão por alguns meses, por ele ter mentido pro Conselho, ter dito que não tinha recursos no exterior e acabou que os procuradores encontraram essas contas, esses recursos, todas essas, eh, coisas fora do país, eh, e, portanto, os, eh, deputados também não sairiam tão mal na fita, porque eles aplicariam um castigo em Eduardo Cunha, mas não um castigo extremo, não a perda do mandato, não a caçação. Ele, então, preservaria o mandato, que é o seu objetivo maior, preservaria a possibilidade de ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, tudo mais ou menos se acomodaria, vão-se usar o anex, ficam os dedos, e é mais ou menos isso que tá sendo já conversado nos bastidores, Boixá. Que coisa, hein? Agora, eu, eu quero entender o seguinte, pra onde vai o grande sentimento de indignação que move milhões de brasileiros hoje, e que está focado no, 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 digamos assim, no, no símbolo principal, né, no alvo principal dessa indignação, que é o PT, que são o PT e, e a Dilma e tudo mais, mas que é uma indignação que eu acho que é mais movida contra a corrupção, como fenômeno, do que contra a, B ou C. Eu tenho a impressão que se você perguntar pras pessoas que tão indo pras ruas, é, protestar, pedir o impeachment, etc e tal, elas dirão que tão pedindo o impeachment porque são contra a corrupção. Essa é a alma do, do, a alma do processo. A população brasileira tem se mobilizado contra a corrupção. Supondo que fosse o Papa Francisco, o presidente do Brasil, estivesse metido nas mesmas confusões da Dilma e do PT, estaríamos vivendo um movimento pra pedir a deposição do Papa Francisco por corrupção, por ladroagem. Muito bem, pergunto o que será deste sentimento, desta energia maravilhosa, das pessoas que dizem num país marcado pela tragédia da corrupção há séculos, que não querem mais conviver com esse fenômeno, é, no estado brasileiro. O que será deste sentimento diante disso que você acabou de descrever aí? Disso que você acabou de descrever, é uma piada, é uma piada, porque não é que eu, eu tô pouco me lixando que o Cunha tenha mentido na comissão, não sei das quantas. Imagina, mentira, todo mundo fala, a cada momento, todo mundo, você conta uma mentira aqui, outro ali, vai, a vida que segue, ok. Eu quero saber a grana, a grana. Agora, Gostadinho, só pra fazer uma observação que é importante aqui, que eu me esqueci de fazer, quer dizer, o Supremo tá analisando, vai analisar, deve analisar um pedido do Procurador-Geral da República, do Rodrigo Janot, pra que o Cunha seja afastado imediatamente da presidência da Câmara. Então, todo esse acordo aqui só dá certo se o Supremo mantiver no cargo, o que é uma probabilidade. É, mas, se o Supremo mantiver no cargo, ele, ele sai depois no acordão, pelo que você tá dizendo. É diferente de sair, expulso, assim, né? Pra mim, a questão em relação ao Eduardo Cunha é menos permanecer na presidência da Câmara e mais preservar o mandato. Exatamente. Se ele preservar o mandato, ele é candidato à reeleição e tá eleito no que vem, daqui a dois anos. Então, pra mim, o que surpreende é a pergunta que eu queria fazer aos deputados, ao Temer, ao governo, à classe política? Ou seja, qual é a quantidade de elementos criminais necessários pra um político cair em desgraça no Brasil? Porque não é possível, se com essa quantidade de evidências ainda tem margem pra dar ao Cunha, segundo o que você construiu aí, pra dar ao Cunha um papel estratégico no governo Temer, de articulação dentro da Câmara. Ou seja, a questão, é isso que eu digo, a sociedade brasileira está nas ruas, contra a corrupção. Deu a esse fenômeno o rosto da Dilma e a cor do PT. Então, paciência, porque estes se meteram em crimes e estão pagando o pato pela traição que produziram em relação às expectativas que geraram. Ok. Mas esse sentimento transcende a Dilma e transcende o PT, no meu entendimento. É um sentimento contra a corrupção. A pergunta é, como ficará esse sentimento? Que tipo de consequência se dará quando a gente começar a ver esse tipo de festival também? Vamos pras ruas novamente, pede outro impeachment, como é que funciona, né? Eu tô curiosa pra saber. Vamos esperar. Vamos ver. Vamos esperar. Mônica Bergamo, nossa colunista de todas as manhãs, volta a conversar conosco amanhã. Até lá, Mônica. Até amanhã. Oito e quarenta e nove, ó quem tá aqui. Boemba Boemba, com José Simão. Oferecimento, shopping da Bahia, mais que o nome, uma declaração de amor. José Simão, excelência. Bom dia, boa tarde. Majestade. Mickey Jagger, fala, excelência. Que lhe pareceu Havana, meu amigo. Que lhe pareceu Havana. Havana é uma maravilha, né? Sim. Agora, você viu o Fidel Castro reclamando da visita do Obama, reclamando do irmão, que foi muito suave com o Obama e tal. Nosso comandante não é mole não, hein? Não, é, 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 coma andante. É, ele não quer saber, quer, ele é briga mesmo. Claro, meu passado me condena. Agora, excelência, me diga uma coisa, breaking news, breaking news, pesquisa do Partido da Genitália Nacional, conduzida pelo nosso iluminado presidente Vitalício José Simão, descobriu quem é o ativo, já que tem o passivo na Câmara dos Deputados, no Congresso. Não, não, que fica todo mundo assim, ah, o Jack Wagner é o passivo, é o passivo, então quem é o ativo? Quem é, presidente? É a mulher dele. Oi? A Fátima. Fátima? Que já se fantaseou de Frida Kahlo na Parada Gay. Ah, é? Sim, ela é legal, ela é... Ela é moderna, ela é ativa. Solucionado o mistério, portanto. Ali o ativo é a mulher. Agora, repetindo aqui, presidente, aquele flagrante que você deu dos cumprimentos na volta pro Congresso, depois da Semana Santa... Ah, os deputados voltando pro Congresso? Como é que eles se cumprimentavam? Ah, é, é. O Congresso diz que vai ter a CPI dos apelidos. Bom dia, Drácula! Fala, caranguejo! Oi, lindinho! O Viagra mandou um abraço. Múmia é a mãe! Excelência, e o santo, hein? Seu negócio tá feio, teu nome tá no meio, hein? Alckmin é o santo. Isso. Como dizia minha mãe, santo do pau-ô. É, sabia que tem uma operação da Polícia Civil de São Paulo agora, tá acontecendo agora, O que, tão prendendo gente agora? Já é, tão prendendo nesse exato momento, é. Espera aí, vou trancar a porta daqui. Olha aqui, tá prendendo gente envolvida com as fraudes da merenda aqui em São Paulo. Mas merenda, ô Boixá. Roubar comida de criança é crime de hondo. Excelência, vem cá. Não tem aquele estucano conversando? É, como é que é? Vamos almoçar? Não, obrigado, acabei de desviar duas merendas. Tem predestinado aí, Excelência? Tem, meu caro Boixá. Mais um para minha série, Os Predestinados. Uepa. Responsável pelo policiamento de velocidade na ponte Rio Niterói. Opa. Marcelo Ligiero. Ligierinho. Meu filho. Você vai se chamar Marcelo Ligiero. E vai multar os parentes, os Ligieros. E tem um ouvinte nosso aqui, da Band News FM, que ele me passou um e-mail. É. Perdão. Dizendo que ele tem um trabalho predestinado. Ah, é? Ele tá aqui, ó. Simão, eu tenho um trabalho predestinado. Hum. Eu trabalho numa empresa que vende lubrificantes pra América Latina. Opa. E cuido da carteira do Peru. Ou seja, eu vende lubrificantes pro Peru. É um trabalho predestinado. É um mercado eterno esse. Não tem crise. Excelência, vem cá. O que você passa com o PMDB? O PMDB, o maior partido das mutretas do Brasil. É, é, é. Sabe que PMDB desembarca do governo. Isso. Por enquanto. É, claro. Por um breve período. É. É. Um intervalo. Isso. Porque aí o Temer vira presidente e a cambada volta a tudo. Desembarca do governo pra assumir o governo. Sai, mas volta. É. Diz que a Dilma, tem o chargista Fred aqui, que diz que a Dilma vai sofrer um impeachment. É um novo tipo de impeachment. É, é. Temer nega que esteja conspirando contra o governo. Não, na realidade o PMDB tá dando um tempo no governo. É, é. 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 O Temer, ele tá com cara, tô vendo aqui a foto dele de seduzido e abandonado. Sabe o que o marido magoado? É, é. Mas não é o caso, né? É, aquele que passou quatro anos, sabe aquele que passa quatro anos calado? É. Num canto, sem falar nada? É. Só aquele chifre crescendo. É, só aí ele já se revolta. É, é. E faz o impeachment. Agora tem uns que estão resistindo a entregar o cargo. Ah, é? Tem. Ahn? Tem aqui. Agora, vamos combinar, vou deixar aqui. Um PMDB se entregar o cargo é doloroso. É contra a natureza dele, velho. Deve ter... É experiência inédita. É sudorese. Síndrome de abstinência. Erupção cutânea, né? Tem um monte de efeito. Tremor. É tremor desse noturno, né, Carla? Obrigado. Agora, mas tá indo, tá indo aos poucos o PMDB abandona o governo para tomar o governo. Essa é a síntese. Excelência, me conta aqui uma coisa. Tem placa aí, não? Sim, meu caro Bruncha. O brasileiro é cordial. Opa, temos duas placas hoje. Sim. Olha aqui. Essa é direto de Betinho. Eu gosto dessas, bem básica. Isso. Não estacione. Sujeito a pedrada. Gente, isso é vandalismo. É entifada. É entifada. Não estacione. Sujeito a entifada. E a outra, a outra, a outra? A outra foi essa faixa, que tá todo mundo comentando, que o Chiquinho Scarpe estendeu em frente à mansão dele. Ah, é sensacional. Então, peraí. Qual é a faixa que o Chiquinho Scarpe, o Playboy Chiquinho Scarpe, milionário, estendeu na sua mansão no Jardim Europa, em São Paulo? Juntos pelo Brasil, não a guerra de classes. Agora vai. Agora vai. Era o líder que estava faltando. Juntos pelo Brasil, não a guerra de classes. Chiquinho. Chiquinho. Chiquinho Cungunha. A faixa, na realidade, dizia-se essa. Não estraguem o meu jardim. Então é isso aí, pronto. Já temos a grande liderança. Já temos um líder. Agora, o presidente, só pra encerrar. Diz que o Lula tá preocupado com o seu legado, é? É, diz que o Lula tá muito preocupado com o seu legado. Eu falei, mas o Lula não tem que se preocupar com o legado. Não? Não, ele tem que se preocupar com o delegado. Hasta mañana, excelência. Hasta mañana, avançar. Olha aqui, minha gente, deixa eu fazer algum registro geral aqui. Hoje em dia, importante na política, o PMDB vai formalizar seu desembarque do governo Dilma Rousseff, dando mais um passo da movimentação política pró-impeachment. É claro que pra presidente é péssima a saída do PMDB. E o Palácio do Planalto tá já há alguns dias nos bastidores e agora mais ostensivamente. Ontem o Lula falou a respeito disso, dessa forma. O Palácio do Planalto agora corre atrás da caça de votos no varejo. Sim, porque sai o PMDB, mas sair formalmente do governo não produz uma situação jurídica que obrigue os ministros, por exemplo, do PMDB, a saírem também. Então, esses ministros ou ocupantes de outros cargos, de outros escalões, podem optar por permanecer no governo, produzindo ali alguma área pequena, menor que a do partido, mas mesmo assim alguma coisa de apoio ao Palácio do Planalto. Está se especulando que o ministro da Saúde deverá resistir a sair, que a ministra, o Marcelo Castro, que a ministra Cátia Abril, da Agricultura, também esteja considerando a possibilidade de permanecer. Ela que se aproximou muito da presidente Dilma durante sua gestão. É importante chamar a atenção que, no caso do Ministério da Agricultura, o setor do agronegócio, independentemente da crise que afeta toda a economia nacional, conseguiu ir bem, graças à alta do dólar e à valorização de alguns produtos no mercado internacional, o setor do agronegócio conseguiu registrar PIB positivo. Portanto, é um setor que não está insatisfeito, tanto quanto outros, diante da situação econômica. A razão pela qual a Cátia Abreu talvez encontre motivos para permanecer ao lado da presidente Dilma. Não se sabe. O líder do PMDB na Câmara, Leonardo Pisciani, dá hoje uma entrevista ao Caio Barbosa no Jornal O Dia, falando sobre essa saída do PMDB. Ele que não vai estar presente hoje nessa reunião de definição da saída do governo. Ele está dizendo na entrevista que, olha, o que a gente está buscando, a gente, quem é pró-governo, é um entendimento para que a decisão seja mais branda. Estamos construindo uma saída do governo que não racha o partido, justamente porque a saída não é um consenso. A aclamação não quer dizer unanimidade, mas uma saída para evitar problemas dentro do partido. Ou seja, sai oficialmente, pelo que ele está dando a entender, mas você tem ainda os pró-governos que continuariam ao lado do governo em votações e tal. Só duas observações. Primeiro, isto nada mais é do que o PMDB na sua forma histórica. Um pé em cada barco, um pé em cada caminho, um pé em cada governo, um no governo, outro na oposição. Sempre foi isso. Porque é o partido com menos caráter ideológico, programático, dos grandes partidos, definitivamente o PMDB. O que é o PMDB? É uma ameba, é uma coisa indefinida. Se você perguntar qual é a posição ideológica do PMDB, nenhum PMDBista conseguirá dizer. Eles têm uma história fisiológica muito competente. sempre estiveram no poder, sempre estiveram, de alguma maneira, participando das tetas que o Estado brasileiro concede. Foi assim no Sarney, no Itamar, no Collor, no Fernando Henrique Cardoso, no Lula duas vezes, Fernando Henrique duas vezes e Dilma duas vezes. Então, o PMDB sai, faz as tardalhaças, o impeachment, as ruas e tal, papapá, papapá, mas fica um pedaço. E aí vem a segunda observação que eu queria fazer para a reflexão dos nossos ouvintes. Os ouvintes estão muito nervosos, muito nervosos. A população está muito, sabe, muito marcada por um debate que beira a histeria. Então, qualquer análise que você faça, qualquer abordagem que você proponha, para refletir um pouco sobre um aspecto ou sobre outro, se essa análise e a conclusão ou a hipótese que você levanta não coincide com aquilo que a pessoa quer ouvir, automaticamente essa pessoa se toma de ódio. São mensagens de uma agressividade enorme, que eu entendo, acho que é o par do momento que a gente está vivendo, mas é preciso não ceder à tentação de atuar como militante, sabe, como torcida organizada. Quem quiser integrar uma torcida organizada, quem quiser atuar como militante, como manifestante, tudo bem, mas quem analisa, quem se dispõe a analisar, a discutir o tema, a abrir entendimentos de um lado e de outro para poder compreender o momento que a gente está vivendo e as perspectivas que surgem no horizonte, eu acho que esse não pode se deixar levar pela paixão neste quesito, nesta discussão, porque não é o papel, não é a função. Então, vejam, o governo, supondo que saia o PMDB, como vai sair? Ficando um pedaço do partido, digamos que fique um ministério, dois ministérios, três ministérios, mas o líder do partido, com esse discurso que ele está dando hoje na reportagem, na entrevista para o jornal O Dia, é lícito, é apenas lícito, deduzir que alguns votos do PMDB permanecerão ao lado do Planalto. Se isso acontecer, se essa saída do governo do PMDB não for muito categórica, muito unida, outros partidos tenderão também a fazer o mesmo rompimento formal com o governo, mas preservando algumas relações, algumas áreas de interesse comum. Nesse garimpo de varejo, o governo pode lograr, pode lograr, é uma hipótese, que não deve ser descartada para efeito de análise, não é torcida, só análise. O governo pode lograr a conquista dos votos que lhe faltam para barrar o processo de impeachment na Câmara. Por que eu estou dizendo isso? Porque, segundo o que eu li nos jornais, o governo já tem de sua base fiel, PT, PCdoB, PDT, não me lembro que outros partidos... PSOL, PSOL... O PR está dividido, PSD e PR tem alguma coisa, né? É, o PR está dividido, o PSD está em dúvida e tal, mas o fato é o seguinte, você tem ali fechados na base aliada, segundo o que eu li nos jornais, você tem o PT, naturalmente, você tem o PDT, você tem o PSOL, você tem lá uns... A soma desses partidos daria ao governo, ao Planalto, uma quantidade de votos que ficaria 40 e poucos votos distante do número mínimo que o governo precisa para barrar o impeachment. Ora, se nós temos 140 indecisos, 140 indecisos pelo noticiário que eu li, as pesquisas que eu li, fora quem já está no PMDB, por exemplo, que já disse que é contra. Então, se você pegar 140 indecisos, mais um fragmentozinho do PMDB, mais não sei o quê, mais não sei o quê, com a caneta que o governo tem na mão, eu tenho a impressão de que o horizonte de um resultado político favorável ao governo não é tão impossível de se imaginar assim, apesar da revolta, da indignação, do desconforto que esta hipótese causa às pessoas que querem impeachment. Uma coisa é querer o impeachment, outra coisa é analisar o quadro como ele está se desenvolvendo. O PMDB sai do governo hoje, alguns ministros relutam em acompanhar o partido, o líder do PMDB na Câmara diz que a saída não é uma unanimidade, portanto, é de se imaginar que dentro do PMDB, fora do governo, ainda resistam a alguns votos favoráveis à Dilma. Se conseguir capturar, digamos, de todos os votos do PMDB, 10 votos, o governo fica a 30 e poucos votos, 31 votos de conseguir o coeficiente mínimo e tem 140 indecisos para garimpar esses 30 e poucos votos que ficam faltando. Então, não é um horizonte que já tenha definido o seu desfecho. Eu não sei o que acontecerá com o país, como reagirá a população, como reagirão as manifestações, como reagirão as entidades que estão já engajadas no impeachment, OAB, Fiesp e tudo mais, se no jogo político o governo conseguir sobreviver. Não sei como reagirão. Assim como também não é muito fácil desenhar o que resultará da posse do Temer. Qual será o Brasil com o Temer no governo? A crise acaba? A economia melhora? A corrupção vira coisa do passado com o PMDB no governo? Com as alianças históricas do PMDB e sendo o PMDB como ele sempre foi? Quer dizer, são horizontes que estão pouco... Porque tem muita gente se posicionando nessa discussão, olhando apenas para o próprio umbigo. Vai ter impeachment ou não vai ter impeachment? Eu estou querendo enxergar de cada hipótese o que parece provável, aceitável. E mais do que isso, independentemente de qual hipótese, eu quero olhar o dia seguinte. O dia seguinte, seja qual for... Olha, se a Dilma ganhar, ela vai ser a Presidente da República com a pior sustentação no Congresso, talvez de toda a história da República Brasileira. Então vai ser um governo imobilizado, neutralizado, estrangulado, acantonado por mais dois anos. Vocês imaginem, se os dois anos até agora, praticamente dois anos, um ano e meio de governo, deu no que deu, nada funciona, nada acontece, a crise está aí, o desemprego está aí, a inflação está aí. Então, vocês imaginem o que restará desse governo, mesmo que Dilma consiga sobreviver com esse um terço dos votos do Congresso Nacional. Porque para o impeachment não passar, basta a ela um terço dos votos. Um terço dos votos é suficiente para ela sobreviver, mas um terço dos votos não é suficiente para ela governar, para aprovar projetos, para fazer passar medidas, aprovar medidas provisórias, etc. Então vocês imaginem que governo restará dessa guerra que está colocada aí, campal, em torno do impeachment. Agora vamos para o outro lado. Ok, Dilma caiu, assumiu o governo Temer. Você tem um fator que eu não sei que dimensão vai ter, que é a reação dos aliados do PT com os movimentos, sindicatos, essa coisa toda, não sei que dimensão isso vai tomar. Não acho que seja nada, como eles próprios dizem, que são capazes de mobilizar, porque não acredito mais nessa capacidade de mobilização. Se essa capacidade de mobilização fosse a que eles garganteiam, as manifestações para o governo teriam sido tão grandes quanto as contra o governo, e não foram. Foram infinitamente menores. Mas você vai ter, portanto, um horizonte, que só o tempo dirá qual vai ser, voltado para essa reação, vamos chamar reação das bases sociais, dos movimentos sociais do PT, e, de outro lado, você terá o quadro econômico que continuará na situação que está, independentemente da chegada do Temer ao governo. Independentemente da chegada do Temer ao governo, você vai ter a crise econômica que está aí colocada. E mais, ele vai contar também com uma oposição muito combativa, que se habituou muito a ficar na oposição. Os grupos que estão aliados ao governo e o próprio PT têm mais história na oposição do que na situação. Então, os dois horizontes são horizontes que ainda oferecem muitas áreas cinzentas, muitas possibilidades, muitas alternativas de desenho, de horizonte, e acho que o jogo ainda está sendo jogado. Acho que o jogo ainda está sendo jogado. Muitos ouvintes reclamam muito. Você tem que tomar uma posição. Não, não tenho, não vou, não existe esse papo de tomar posição. Eu não enxergo para esse horizonte, numa hipótese nem noutra, duas coisas que me parecem fundamentais. Fundamentais e, por isso, o meu apoio incondicional, a perenidade da Lava Jato. Por isso, para mim, a Lava Jato tem que ir muito além do impeachment, mas muito além do impeachment. Eu vejo duas demandas que eu me coloco como cidadão, como pai de família, como contribuinte. A primeira é que o país se livre ou reduza a patamares toleráveis o fenômeno da corrupção. Seja lá qual for o resultado dessa loucura política que estamos vivendo, o que eu quero tirar disso aí não se esgota na simples substituição ou manutenção da Presidente da República. Estão me lixando para isso. O que eu quero é que a semente lançada pela Lava Jato, que levou milhares de pessoas às ruas, que tem sido objeto de defesa por parte de muitas manifestações, mesmo quem tem simpatia pela Presidente Dilma reconhece que a Lava Jato está fazendo um trabalho. Eu quero é que isso se consolide, que isso seja um marco, que isso vire uma página na história do Brasil. A corrupção, minha gente, tem que ser banida da realidade brasileira. A corrupção tem que ser expurgada do Estado brasileiro. A classe política tem que ser definitivamente intimidada, amedrontada, para não se meter com corrupção. Isso, para mim, tem menos a ver com o governo A ou com o governo B e muito mais a ver com o sucesso da Operação Lava Jato. As punições, os julgamentos, as condenações, a recuperação de dinheiro, as prisões e tudo mais. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto, que não é um ponto de permanência histórica, mas é circunstancial e que é fundamental, é que seja lá qual for o desdobramento, a crise econômica seja abreviada, porque o país está parado. Não tem vacina, não tem salário, não tem pagamento para terceirizado, tem desmobilização de indústrias a dar com o pau. O setor industrial demitindo milhares de pessoas todos os meses. situações gravíssimas na área de serviço, os ganhos sociais da era de ouro do PT, todos eles sendo devorados agora pela inflação, pela perda de renda. Então, eu quero que a economia volte a funcionar. Se vai funcionar com o repólio na presidência da República, com o abacaxi, com a Dilma, com o tempo, pouco me importa. Para mim, a discussão transcende ao impeachment, no aspecto do combate à corrupção e no aspecto da retomada da economia do país. Isso é fundamental, são as coisas fundamentais. Quais vão ser os desdobramentos? Eu confesso a vocês que quem está apostando num resultado 100% pode quebrar a cara. Pode quebrar a cara. O que é o que é o que é o que é?